Enche os lábios agora, Senhor, enche os corações, Senhor, enche o nosso Brasil da Tua presença, Deus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, queremos sentir Teu poder, Tua glória aqui descer. Espírito Santo, derrame em nós o Teu poder, oh, 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 enche o seu lugar, Senhor, enche o seu lugar, Senhor. Senhor, enche este lugar, Senhor, com Tua glória. Senhor, enche este lugar, Senhor. Senhor, enche este lugar, Senhor, com Tua glória.